Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nessa noite nós vamos louvar o hino que fala sobre adoração. E a Bíblia nos dá um exemplo bem claro de dois homens usados por Deus que perto da meia-noite estavam louvando e entoando hinos de adoração ao Senhor. A Bíblia nos fala que Paulo e Silas tinham sofrido açoites, tinham sido humilhados porque estavam pregando a palavra de Deus. Ao contrário do que acontece às vezes com muita gente que reclama, na hora da prova eles estavam louvando. E nós podemos tirar uma lição muito grande disso, que quando eles estavam louvando, os céus se moveram, o coração do Senhor se moveu. E a Bíblia diz que aquelas correntes que prendiam eles foram soltas e todas as prisões também foram soltas. E eu posso declarar pra você que nessa noite eu não sei qual o teu problema, mas se a tua adoração for sincera, for de coração, você pode quebrar essas prisões que te cercam. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, Peguei minhas raízes com minhas lágrimas, Gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos Pecam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se peca, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, Gotas de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos Pecam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se peca, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata, todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem, Senhor, vem, Senhor, eu te adoro. Vem, Senhor, vem, Senhor, eu te adoro. Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias, só pra te adorar Quero ser teu bom perfume Primeira essência, já de particular Jardim particular